Sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vêm bater Na intenção de te fazer na caminhada desistir Com lágrimas nos olhos você ora Solução do adeus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto Ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do homem contente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com lágrimas nos olhos você ora Solução do adeus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto Ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do homem contente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear 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 Que é grande